Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina, sou a Beb3 e no vídeo de hoje a gente vai falar do Rare of Light da X-Pla, o Eclipse, o seu novo jogo Play to One, eles anunciaram que em parceria com o Event Labs a gente vai ter o Point Quest Airdrop do Rare of Light Eclipse, então provavelmente a gente vai começar com o Play to Airdrop dentro do jogo. Vou trazer também informações para vocês do próximo update do jogo que promete dar uma reviravolta na tier list, mas enquanto isso já vou trazer uma tier list para vocês que o nosso amigo Rizeu fez e atualizou que pode te trazer muita utilidade para avançar no jogo, então fica comigo até o final do vídeo para descobrir todos esses detalhes. Se você gostar do conteúdo, soca o dedão no like, porque só aqui você vê tudo do Rare of Light, da X-Pla e de todas as outras blockchain gamefile que tem aí. Bora na telinha do meu computador para mais esse super vídeo galera, é o seguinte, Rare of Light Eclipse Point Quest Airdrop. Então aparentemente aí vai acontecer muitas coisas dentro do Rare of Light com esse Point Quest. Eu cobri aqui as datas, porque a X-Pla ainda não divulgou as datas e essa imagenzinha aqui meus amigos, eu garimpei pela internet aí, então você está ligado. Eu não vou divulgar porque eles ainda não divulgaram a data, mas eu no final do vídeo aí vou dar um spoiler, então se você ficar comigo até o final do vídeo, colocar no comentário, cheguei até o final do vídeo, você vai estar sabendo dessas informações, tá? Então está rolando evento no Twitter, eles anunciaram aqui ó, Point Quest Airdrop também, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso, porque já tem um artigo no médium da X-Pla, então vamos lá de acordo com o artigo do médium da X-Pla. O Point Quest Airdrop está chegando, marcando uma ocasião especial em comemoração à iminente integração do Eclipse ao X-Pla. Estamos entusiasmados em unir forças com a equipe Eclipse Event Labs, o DAPP de eventos do nosso ecossistema, para estender um convite caloroso aos usuários Web2 e Web3. Vamos iniciar um começo brilhante com este emocionante evento de lançamento aéreo. Então onde acontece aí todos os airdrops da X-Pla atualmente? Na Event Labs. Como vocês bem sabem, a gente está participando desse capítulo 2 da Event Labs, tá? Se você entrar aqui, você tem que fazer staking de X-Pla, participar de um airdrop de 500 mil X-Pla. Então se você quiser participar, está aqui o meu referral. Ao você utilizar o meu referral, você ganha 5 X-Pla mais no seu staking, tá? Então em todas as recompensas que você vai pegar no final do staking, você vai ganhar 5 X-Pla mais e você tem que participar todos os meses. E você também vai ganhar uma NFT Space Farmer. Ai, Catiúco, o que é tudo isso? Eu não conheço o Jovem Padawan. Entra no meu YouTube, escreve aqui, ó, Event Labs. Na lupinha que você vai ficar sabendo, ó. Event Labs já está na segunda temporada, então a gente vai para mais de um ano de Event Labs. Então você entra aqui nos meus vídeos para você entender como funciona a plataforma do Event Labs, tá? Eu já trouxe um spoiler importante aqui, tá? Se você entrar nesses meus vídeos aqui, ó, spoiler para vocês, onde eu mostro aqui o Space Adventure. Você vai meio que saber como vai funcionar aí as missões do Reier of Light. Mas você tem que entrar naquele vídeo do spoiler, tá? Se você não entrar nesse vídeo do spoiler, você não vai entender como vai funcionar essas missões do Point Quest Airdrop. Porque eu só mostro lá um spoiler do próximo airdrop de 1 milhão de x-plas que vai ter, tá? Se você vir na página inicial aqui, ó, a gente tem um airdrop de 1 milhão de x-plas que vai acontecer no futuro. E eu trouxe um spoiler disso daqui naquele vídeo. Então se prepara, assiste aquele vídeo para você entender. E obviamente você vai acabar entendendo esse daqui, o Point Quest Airdrop do Reier of Light. Tem algumas perguntas? O que é lançamento aéreo Point Quest? É tudo uma questão de completar missões para ganhar pontos, embora os detalhes ainda estejam em segredo. Recompensas exclusivas de lançamento aéreo estão aqui para quem participar. Em segredo, entre aspas. Porque se você assistir aquele meu vídeo, você vai ter muitos mais detalhes de como funciona. Quais são as recompensas? Não podemos revelar ainda, mas adivinhe. X-plas, novo NFT, recompensas no jogo. Pegou a visão? Novo NFT. Será que vai ser o Spacer Farmer? Será que a nossa querida Reier of Light vai ter NFTs exclusivos? Porque eles já perguntaram isso aqui no Twitter deles. Só deixa eu achar o tweet que eles perguntaram. Em um tweet aqui, eles perguntaram para a gente. O que vocês gostariam? X-plas NFT em Game Rewards? Então, que NFT eles estão preparando para a gente? Será que é NFT do Reier of Light? Isso eu não sei. Mas, temos aqui o Spacer Farmer da Season 2, tá? Que eu também já trouxe nesses vídeos aqui, ó. Spacer Farmer. Eu tenho o meu Spacer Farmer. Vai ter o Spacer Farmer da Season 2 aqui. Para quem estiver participando também. Então, não dá para saber se será o Spacer Farmer a NFT que eles vão dar. Mas, ela é uma das novas NFTs que está no ecossistema da X-plas. Quanto tempo até o Point Quest AirDrop esteja disponível? Muito em breve. Eu sei a data. Vou dar aí essa data aí para quem ficar até o final do vídeo comigo. O jogo Eclipse já foi lançado? Sim. E você pode jogar. Aqui está o link do download. Então, você entra aí. Vou deixar no comentário fixado para vocês. Lembrando que eu enviei a minha inscrição para ser um social ambasador aí. Que aí, quem fizer download pelo meu link, a gente vai ganhar X-plas, tá? E aí, eu vou sortear esse X-plas para a galera que fizer download pelo meu link. Então, se você já tiver feito o download do seu Header of Light. E caso eu seja aprovado para ser um social ambasador. Aí, você participa pelo meu link. Esse link vai estar no comentário fixado. Aí, você faz o download. Refaz o download, né? Porque você já vai ter feito. Você refaz o download pelo meu link. E aí, eu sorteio o X-plas para a galera que participar pelo meu link. Demorou? Então, é isso, gente. O que a gente tem de novidades aqui. Eu vou falar desse update também. Mas, antes de eu falar desse update para vocês. Que eu já estou com o artigo aqui. Eu vou mostrar a tier list, tá? E vou comentar sobre essa tier list aqui. Porque, obviamente, se você quiser essa tier list aqui. Ela está no meu Discord. É só você entrar aí no meu Discord. Está no comentário fixado o link. Aí, você vem aqui, ó. Na aba X-plas, guias e dicas. Aí, você entra no chat do Header of Light aqui. Eu colei aqui. Quem fez foi o Rizeu. Quem não lembra do Rizeu. O Rizeu é um dos moderadores lá do Diarela. Junto comigo, tá? Não lembro se ele é mais moderador lá. Mas, ele foi um dos moderadores. E ele criou aqui a tier list. Mas, lembrando que o Header of Light é um jogo cagado e cuspido do nosso querido The Walking Dead. Então, praticamente, o que temos no The Walking Dead, temos aqui. E a tier list não muda muito, tá? É praticamente a mesma. Mas, no Header of Light, a gente tem alguns personagens aí que é diferente do The Walking Dead, tá? Então, esses personagens possam ser que façam a diferença dentro do jogo. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu vou citar o Top Tier aqui pra vocês, tá? Pra vocês lembrarem quem são eles no The Walking Dead. Por exemplo, a Celestial Sphinx, a gente tem aqui como Michonne. O Zeus, o Lange. A Nua, a gente tem como a Sofia do The Walking Dead. A própria Ela aqui, que é o Glyn do The Walking Dead. A Skadi, que é o Abraham do The Walking Dead. A Eri, que é a Magna do The Walking Dead. É Magna o nome dela? Deixa eu verificar aqui, guys. Pra eu não falar o nome errado pra vocês. É Kate, não é Magna. É a Kate do The Walking Dead. O Kaezer aqui, que é aquele personagem que fica imortal do Predadores. O nome dele é Beta. Então, tem vários personagens aqui, que é o mesmo do The Walking Dead. Então, a mesma tier list do The Walking Dead funciona aqui também, tá? Exceto as peculiaridades de personagens diferentes. Por que eu falo isso? Porque agora vai sair uma nova atualização. No caso aqui, você pega, se você não quiser entrar no meu Discord, printa a tela aí pra você ver. Aqui é a tier list do... Rear of Light. A gente vai ter um novo personagem dentro do Rear of Light, assim como novos conteúdos, tá? Então, isso pode fazer a grande diferença de um jogo para o outro. Do The Walking Dead para o Rear of Light, tá? Então, a gente vai ter novos capítulos aqui. Dez capítulos em um minijogo exclusivo do Rear of Light. A gente vai ter um novo ícone de evento aí, pra facilitar os eventos que estiverem acontecendo aí. A gente vê como funciona isso daqui também. E o novo personagem, que é o Leto. Tudo indica... Vamos lá aí, vozes da minha cabeça. Eu não sei se é, mas para mim, tudo indica que... Esse personagem aqui vai ser Stalker Whisper. E se esse personagem for a Stalker Whisper, jovem Padawan, isso vai mudar completamente o jogo, porque, pra mim, tá? A Stalker Whisper é um dos melhores personagens que a gente tem dentro do The Walking Dead e que muda completamente a composição do jogo. Tanto o PvE quanto o PvP. Pra mim, a Stalker Whisper é uma das top. Então, não sei se você tá gastando o seu Summon, se você já gastou ou não, mas aqui a gente vê um dos melhores personagens, se for a Stalker Whisper. Por quê? Se for. Ainda não divulgaram o kit de habilidades desse personagem, mas a Stalker Whisper, lá no The Walking Dead, é um tanque físico ataque com STR. E dos tanques físico ataque e STR, que nós já vimos aí a integração de um jogo e outro, pelo que eu entendi, só falta a Stalker Whisper, tá? Então, esperamos que seja ela, porque se for aí, ó, eu vou gostar muito e vou gastar todos os meus tiros nela pra pegar. Eu estou com o jogo aberto aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Estou fazendo o upgrade das fases aqui. Eu vou chegar até a fase 18 ali pra mim, tá bom? Porque eu quero liberar o evento que tá tendo aqui, ó. E esse evento só libera na 1740 e... Eu, Cachuca, não quis avançar mais no jogo porque eu não quis mais avançar no jogo e só estou acumulando recursos. Porque eu já sabia e eu trouxe no meu vídeo anterior pra vocês, tá? Eu já sabia e eu trouxe no meu vídeo anterior pra vocês essas informações. Então, se você vier no meu vídeo anterior do Reier of Light, que é esse vídeo aqui, ó, e assistir ele, você vai saber de algumas ideias e vozes da minha cabeça que eu trouxe pra vocês sobre o Reier of Light. E por que eu falo isso, galera? Porque dentro do jogo, e agora, como a gente já sabe, tem o Point Quest Airdrop, possa ser que se você for evoluindo ali em quando abrir esse evento, seja melhor pra você, tá? E possa ser que recursos de evoluir dentro do jogo seja liberado igual foi liberado no The Walking Dead, que agora no The Walking Dead, conforme você avance as fases, você vai ganhando mais recursos. E, se for assim, dentro do Reier of Light, é preferível que você não avance muito. Por que eu falo isso? Porque lá no The Walking Dead, quando você chega na fase 30 e você começa a avançar, no capítulo 30, e você avança, você ganha os tokens. Só que, no The Walking Dead, pra quem já está super avançado, não é retroativo. Então, não vai ganhar os anteriores, tá? E isso pode se repetir no Reier of Light. Se você já estiver na fase 30, você não vai ganhar aí os recursos e tokens que você poderia ter farmado estando na fase 18, no capítulo 18. Então, isso é vozes da minha cabeça e não é nenhum tipo de recomendação. Aí você faz como você preferir. mas eu estagnei aqui e estou esperando sair aí a atualização do Play to Earn, tá? Pra eu, se caso eles lançarem esse tipo de conteúdo, onde você vai avançando e ganhando tokens e ganhando mais recursos, eu vou aproveitar da fase 18 pra cima, porque eles não entregam retroativo, beleza? Então, eu deixo essas informações pra vocês. Se você tiver alguma dúvida aí, deixa no comentário que eu respondo todos os comentários, tá bom, galera? Também, se você chegou até o final do vídeo, coloca aí que você chegou até o final do vídeo, porque logo, logo a gente vai ter a box lá na Gauche da Dynastida U, onde você vai poder ganhar o SDT. E a galera que está colocando cheguei logo, logo eu vou dar aí uma surpresa pra esse pessoal. Demorou? Então, se você gostou desse conteúdo, soca o dedão no like. Valeu, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!